Bom, e um projeto passou a recolher jacas de árvores que ficam em vias utilizadas por ciclistas, tudo isso para evitar acidentes. No topo da árvore, as jacas parecem inofensivas. O problema é quando elas caem. E foi exatamente isso que aconteceu em fevereiro desse ano e acabou atingindo um ciclista que pedalava pelo Parque Nacional da Tijuca. Para evitar esse tipo de acidente, o projeto Mão na Jaca passou a recolher os frutos das vias utilizadas pelos atletas. Nessa época do ano, principalmente entre novembro e fevereiro, quando as jacas atingem o maior tamanho delas, são muito perigosas porque elas caem de uma altura de 10, 15 metros. Uma jaca chega a algumas a pesar quase 20 quilos, então é uma arma. A jaqueira foi trazida pelos portugueses na época do Brasil Colônia. A árvore rende meia tonelada de fruto por safra. Na sexta, a cidade do Rio recebe uma etapa do Tour da França maior evento esportivo de ciclismo de estrada. Por isso, as ações de recolhimento foram intensificadas. As jacas vão ser distribuídas para quem mais precisa. No início do ano, o projeto conseguiu alimentar duas comunidades cariocas com duas toneladas do fruto. Agora, a expectativa é conseguir atingir ainda mais comunidades. A gente gostaria que as pessoas entendessem que a gente pode desfrutar desse manancial riquíssimo que a gente tem aqui, que a jaca tem valor, tem valor comercial, alimentício, nutritivo. Não sei se não, mas não. Isso madeira pra gente. É uma situação totalmente obrigada.